Deu a prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Rolândia, contas do Sr. Luiz Francisco Neto, exercício 2017. Na sua primeira instrução, a CGM apontou cinco supostas irregularidades, foram devidamente intimados os interessados que apresentaram suas justificativas. Ao final, a CGM considerou ressalvados e regularizados alguns apontamentos, mantendo o pinativo pela irregularidade das contas, em função de resultado orçamentário deficitado e fontes não vinculadas, ausência de encaminhamento de lei que formaliza a opção de equacionamento do déficit previdenciário e ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit. Além disso, manteve o apontamento pelo atraso na entrega dos dados CGM. Sr. Presidente, entendo que assiste parcial razão aos pareceres uniformes pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas, o Sr. Luiz Francisco Neto, mas entendo que apenas em função da ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, com relação ao déficit orçamentário de 1,83%, enquanto se abaixa do limite de corte, que essa corte tenha utilizado de 5%, em relação à ausência de encaminhamento da lei que foi de parcelamento, verificando, foi juntado um decreto do Poder Executivo para revisão das alíquotas conforme o plano atuarial. CGM aponta que faltou a lei, mas a lei está no portal do município, inclusive consultamos, e essa lei, ela delega Poder Executivo para decretar, por decreto, estabelecer a revisão das contribuições. Então, eu entendo como regularizado, com relação à falta de cobertura do déficit atuarial, o Poder Executivo ou o interessado tenta justificar com uma lei que autorizou o parcelamento. Na realidade, essa lei, ela fala do parcelamento das taxas de administração não recolhidas ao regime próprio de previdência, que é a razão pela qual não se ocorre a defesa ou o eventual parcelamento de falta de aporte de déficit, que é diferente de débitos devidos. Então, proponho parcialmente, conforme os pareceres, a emissão de pareceres pré-opera e irregularidade das contas em função da ausência de pagamento desses aportes para cobertura do déficit atuarial. Aplicando-se multa prevista em 87, parágrafo 4º, ao senhor Luiz Francisco Neto, em razão da irregularidade das contas, e multa administrativa prevista no artigo 87 e 3B, ambos da lei orgânica desse tribunal, em função de atrasos de entregas usados do SIM e AM superior a 30 dias. É o relatório que eu proposto de voto, senhor presidente. Está em discussão? Em votação está aprovado. Era o que tinha a relatar. Agradeço a vossa excelência, doutor. Agradeço a vossa excelência, doutor.